Olha só, eu tô aqui na Euroimport Mini Semi Nobre, gente. É uma loja onde você encontra carros premium, selecionados mesmo, né Fabrício? Com certeza, Fabrício. E claro, gente, qualidade e preço imperdível. Vamos falar de uma máquina que é da marca BMW. Dá uma olhadinha nessa BMW 330. Esse carro tem 231 cavalos de potência com apenas 41 mil quilômetros. 2005. Carro de único, dono 2005. O carro não tem nada pra fazer. Apenas 79 mil e 900 reais pra você, cliente de Shopping. Olha esse carrão, olha o interior dele. Lembrando, tem aquela facilidade, planos balões. Plano balão, consignação, pega o seu carro na troca. Olha, e olha como eles estão vendendo, hein, gente. Vem conferir de perto. Vamos falar também do Newfiat. Newfiat EX 2010, carro com baixa quilometragem, único dono. Hoje, somente 53 mil reais pra você, cliente de Shopping. Gente, olha a cor desse carro. Você tem que vir conhecer mesmo essa loja de perto, porque tem uma grande variedade em multimarcas e olha, carros que realmente é difícil de você encontrar no mercado. Tudo isso, cliente, confere no endereço, Fabrício. Arthur Bernard, 575, esquina com a Getúlio. Telefone também. 3014-9800. Gente, Euroimport Mini Seminovas, uma loja espetacular. Pra você comprar esse seminô, vem. Vem. Vem.